O governador Flávio Dino assinou ordem de serviço para a construção das MAs 132 e 034 entre os municípios de Buriti Bravo e Café do Buriti. As obras têm início no próximo mês, quando serão executados os serviços de terraplanagem. A ligação da integração rodoviária do Médio Sertão, que é buscada de modo obstinado pelo nosso governo como um vetor fundamental de desenvolvimento dessa região, como disse o prefeito Cid, muitas vezes esquecida. São 23,47 quilômetros de estrada ligando Buriti Bravo a Café do Buriti e garantindo mais acesso e maior mobilidade. Para os serviços de construção na nova estrada serão empregados recursos na ordem de 22,7 milhões de reais, originados do BNDES. O prazo previsto para a conclusão dos serviços é de 18 meses. É mais uma obra de integração regional, uma obra que propicia a ligação de regiões importantes do nosso estado. Nós já temos em andamento a obra Passagem Franca São João dos Patos, sendo feita pelo Exército, uma parceria inédita no Maranhão entre o governo e as Forças Armadas. Já entregamos a obra entre Matões e Baú. Estamos fazendo Lagoa do Mato e Gavião, Buriti Bravo para Brejo São Félix. E agora anunciamos e assinamos a ordem de serviço com a obra já iniciando imediatamente entre Buriti Bravo e o Café Buriti.